Prexacão, você sabe a origem do jogo de maio, desde que você é criança em 30 por gente? Não, desde quando eu em 30 por gente, inclusive essa chapa que nós vamos bater agora, foi era do meu antigo padrinho, José dos Santos, conhecido por José Português. Eu conheci ele em criança, com 4 anos de idade, eu estou com 70 anos. Ele deu o levou, mas ficou na minha memória para sempre. E como em qualquer disputa, nunca falta um papudo. Eu sou profissional em chapa, lá no Paraná eu sou profissional, tem muitos da troféu no Paraná lá. E eles aqui, como é que estão aprendendo comigo aqui, entendeu? Então eles são, eu vou ensinar eles a jogar chapa aqui. Dois nossos aí. Aí, Piazão. Boa. É nosso, dois nossos. Não, as primeiras é assim mesmo. Vamos mais dois. Quatro nossos, Piazão. Quatro nossos. É quatro. É quatro. Vou mostrar aqui, ó. Como é que foi aqui, então? Esse é o ponto zero, vamos dizer assim. Então, a chapa, a maia que estiver mais próxima, é que faz o ponto. Como essa furada aqui está mais próxima, então ela deu dois pontos. Essa aqui, que não tem furo, está mais longe, ela não deu ponto nenhum. E essa outra furada, conforme vocês estão vendo ali, mais próxima também, deu mais dois pontos. E a outra sem furo, está mais longe. Então, aqui, marcou quatro pontos. Dois e dois, quatro pontos para vocês, né? Sim. Quatro? Quatro. E para lá? É seis, vocês têm seis. Bom, Piazão. Bom demais. Deu nossa. Ninguém vai quebrar? Enquanto o jogo vai correndo, eles vão memorizando os pontos para que nenhum saia prejudicado. Só termina quando uma dupla primeiro completa aí os seus vinte e quatro pontos. Não tem jeito, não. O homem é terrível mesmo. Quebrar ele, não quebrar ele. Marra o ponto. Você sabe, marrar o ponto. Você joga a pensa lá, perto do manézinho lá. Então, marra o ponto. Terminando a primeira aqui, vocês perderam? Perdeu, perdeu. Você e o Tiãozinho perdeu? Perdemos, perdemos. Porque, infelizmente, o cara está com a pontaria muito boa, né? Ele não está quebrando o bonequinho lá, mas ele está marrando o ponto, né? Então, dois para lá, dois para cá, quatro para lá, quatro para cá, não tem quem aguenta, né? Certo. Agora entrou outra dupla aqui, né? Toda dupla, é o precheque e o precheque clássico, né? É, vai aí. Você continua. Você continua. Deu prato, vó. Dois, vó. Dois, vó, vó, vó. Tirou, hein, vó. Dois, vó, vó. E o jogo vai seguindo. Dois a quatro. Dezesseis a dez. Dezoito a vinte. E, conforme eu falei, só termina quando faz os vinte e quatro pontos. A dupla que fizer primeiro os vinte e quatro pontos são vitoriosos. E quando quebra o toquinho, quebrar é a chapa acertar e derrubar o toco. Aí faz quatro pontos de uma vez. Se quebrar e as duas mais, as duas chapas ficarem próximas, aí são oito pontos. Agora tem que segurar pra lá, porque senão pode acabar e pode perder, né, Cicinho? É verdade. Acabou. Você pega o dedão aqui, ó. Você joga assim? Você põe dois dedos por baixo, um por cima e faz isso, ó. Ah, então... Com a munheca. Com a munheca. Ah, tá. Você joga com a munheca. Que foge do celular, que hoje em dia tá todo envolvido no celular, um joguinho aqui, um joguinho ali. Então, isso aqui... Isso aqui é uma coisa que acho que todo mundo... Distrai a cabeça pro outro lado, né? Que as pessoas deveriam poder... Participar mais, né? Poder coisar mais pra poder sair um pouco disso. Das redes sociais, né? É, porque se você fica em celular, fica na tua casa lá sentado, conversando com um lá longe, não? Vamos fazer um jogo assim, que pode ficar todo mundo junto, participar, todo mundo assim. Confraternizar, né? A união. Exercício com os braços, né? A cabeça, a memória. Porque você fica contando certinho. Muito bem. Eu, com a minha idade, eu me sinto assim, então... Eu me sinto perdido, como se diz assim. Seja bem mais... Eu sinto assim, eu fico perdido. Eu quero ficar no meio, ficar no meio dessa coisa. Eu não tive, como se diz, Assim, eu acho que a era que eu nasci foi diferente da que acontecia certas coisas. Não, mas nunca é tarde pra aprender, meu filho. E nós aqui, como mais velho que você, aliás, e os outros, é que ainda tudo jovem, né? Tudo criança. Como eu, mais velho que você, eu vou completar 70 anos. Se Deus quiser, pretendo chegar lá dia 5 de dezembro. Então, mas se você quer aprender o que nós sabe, é o meu prazer passar pra você o que eu sei. Não, né? Pra fazer o bem no... Vocês podem ver, pessoal, que ela não é totalmente... Ela é boleada. Sim. Ela não é totalmente chata. Ela é boleada. Ela é parecida a um rodeiro de carro de boi, né? Isso, ela é fina, mas na extremidade, na ponta, e o meio dela é mais grosso. Sim. Né? Isso aqui é o que faz o chapiado, a hora que bate no chão... E ela deslizar. Deslizar. E que tamanho que é, mais ou menos? Põe os dedos aqui, só pra mim ver, que a pessoa, às vezes, quer mandar fazer, lá na região deles não tem. Aqui, ó. Quatro dedos, mais ou menos. Quatro dedos aqui, ó, né? Sim. Quatro dedos. Quatro dedos. Só fazer um furo. E faz um furo em duas, pra diferenciar. Põe na palma da mão, inglês, pra ver o tamanho aqui. Aqui, ó, a espessura. Na mão do João, não tem esse pôr aqui, vai pensar que é isso, vai... Se pôr na mão do João aqui, ó, pra enxergar, gente... Pôr de coco. A mão dele parece uma raquete, então não vai mostrar, né, a diferença, lá, olha. Mas se você quiser mandar fazer, eu vou te dar o endereço. Bom, depois você tem que perfeiçoar. Eles perfeiçoam pra você também. Lá no formagem, em São Formagem do Paraíso. Formagem, né? Formagem, ali, pra cada rodoviário, ali. Eles fazem até gente de ferro lá. Faz até gente de ferro, né? Não, não sou mais grão de areia, virei... Oh, vou beber, comer, risca a viola!